Música Grande homenajado hoje, 45º Prêmio Exportação, o Oscar da Exportação, um prêmio de maior credibilidade da exportação, com uma longevidade de 45 anos. Tenho honra e o prazer de receber Paulo Bertinetti, que é diretor, presidente do Porto de Rio Grande. Paulo, a emoção, o orgulho de estar sendo hoje aqui, reconhecido o teu histórico, o teu trabalho, serviço prestado para toda uma comunidade, para toda uma sociedade e que ajuda a promover o desenvolvimento e o crescimento econômico de toda uma cadeia produtiva da exportação. É uma noite especial, onde a gente se sente extremamente lisonjado e com muito orgulho, mas isso não é feito sozinho. Na verdade, tu lidera um grande time e que o resultado é onde a gente está e aquilo que a gente pode proporcionar para o mercado do comércio exterior do Rio Grande do Sul. A seriedade do time, o comprometimento e a vontade de sempre fazer melhor. Com a minha idade, receber um prêmio de revelação, eu acho que vale como exemplo para os jovens. É que a gente tem sempre vontade de inovar, mudar e fazer coisas melhores, sem ter medo de errar. Eu acho que esse é o grande motivo que mantém a gente em funcionamento. As pessoas aqui do mercado de exportação dizem assim, Porto de Rio Grande é antes e depois do Paulo. Não é bem assim porque tem... Porto de Porto, defugestão para o Porto, modelo dinâmica. Eu vou falar isso hoje, inclusive, eu acho que o que a gente procurou fazer com relação a Porto e o nosso terminal dentro do complexo portuário de Rio Grande, primeiro, era cumprir o compromisso de inserir o Porto de Rio Grande no cenário internacional, no movimento de contênteses. E segundo, que o Porto, o terminal, isso é uma empresa igual a qualquer outra. Acabou essa história de ficar fechada e não ser vista e o cliente não poder entrar, perguntar e saber o que acontece lá dentro. Acho que essa foi a grande diferença que a gente fez, foi a proximidade do terminal, do complexo portuário de Rio Grande, com o mercado, com muita transparência e uma relação principalmente com os órgãos anuentes, que facilitam todo o trabalho e regulam e monitoram as exportações e importações. E eu acho que isso é um trabalho que a minha equipe desenvolveu maravilhosamente bem. Mas precisa um comandante? Quando eu fui convidado para o Wilson Sonza, uma das coisas que o Nelson Luiz Carline falou foi justamente o seguinte, projeto precisa jockey. E eu fico feliz de ter me transformado nesse jockey. Mas eu tive muita ajuda, com certeza. Eu gostaria que tu falasse um pouco que hoje nós estamos aqui com as principais empresas do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, com muita expertise de exportação, conhecem, sabem como funciona um porto no mundo todo. E eu gostaria que tu falasse e adiantasse para o telespectador um pouco do teu discurso. Eu acho que a gente tem que perder um pouco a vergonha, a gente tem que ser mais franco nos nossos posicionamentos, exigir mais das nossas instituições políticas, como governo da área executiva, legislativa. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil e o empresariado precisa se posicionar com a condição não só de reclamar, mas mostrar a dificuldade que a gente está e nós assumirmos posições de protagonista para o governo, que muitas vezes tem dificuldades políticas para tomar decisão. Muitas vezes eles querem, mas não conseguem. O tempo é diferente e eu acho que a gente poderia ajudar o nosso governo pressionando o legislativo para aprovar reformas modernas e positivas e que tragam resultado para o estado. Nós já fomos o segundo estado exportador do Brasil, hoje nós somos quarto e muitas vezes caímos para quinto. Isso para gaúcho dói. Então, da mesma maneira que a gente peleou muito e segurou essa fronteira, está na hora de nós começar a pelhar e botar o Rio Grande do Sul em destaque novamente. Música Música Música